Olá pessoal, eu sou o Edson Boaventura Júnior, sejam bem-vindos ao canal Enigmas e Mistérios e hoje mais um relato misterioso para vocês. E esse relato ele está fresquinho, aconteceu agora em janeiro de 2021, foram umas marcas misteriosas que apareceram em Santo Ângelo, lá no Rio Grande do Sul. Então, sem mais delongas, vamos ver esse interessante relato. Este relato foi enviado pelo Simão Moreira através de dois e-mails que a gente trocou aí no dia 26 e 27 de janeiro de 2021. E aí ele fala a respeito dessas marcas que apareceram num sítio da família dele. Então ele começa o relato dele falando o seguinte, Boa tarde Edson, venho por aqui relatar um caso que ocorreu no sítio onde residem os meus pais, no interior de Santo Ângelo, no Rio Grande do Sul. Tem cerca de dois anos que eu não resido com meus pais, porém, seguidamente eu vou lá. No domingo, no dia 24 de janeiro de 2021, eu fui almoçar junto com eles. Minha mãe sabe do meu interesse por ufologia. E logo que cheguei no domingo, ela me disse Olha, acho que pode ter acontecido algo aqui. E aí, me contou do ocorrido. Segundo ela, meu pai, no mesmo local, todos os dias dá pasto para os bois e vacas. E no domingo pela manhã, logo após ter retornado desse lugar, disse que havia algo estranho no solo, algo que não havia no dia anterior. Então, conforme minha mãe, retornaram novamente para observar. Logo que ouvi esse relato, fui até o local para verificar as marcas que teriam aparecido. Ao chegar ao local, de pronto não observei se tratar de algo tão chamativo. No entanto, quando passei a observar melhor, percebi alguns círculos marcados no solo, de forma bem interessante. Contabilizei, no dia, quatro círculos. Hoje, voltei ao local para observar novamente, sendo que visualizei o círculo mais nítido, que ainda está observável. E dois deles já bem apagados. E mais um, o menor, ainda nítido. Também verifiquei a possibilidade de ter mais um, ainda do tamanho do menor, que não tinha visto antes. Uma observação importante é que questionei meus pais se teriam visto ou ouvido algo estranho na noite ou madrugada do dia 24 de janeiro de 2021. Sendo relatado que, por volta das 5 horas da manhã, teriam ouvido latidos dos cães naquela direção, onde as marcas surgiram repentinamente. Porém, não saíram para fora de casa para observar o que era o motivo dos cães latindo. Até o momento, não me dei conta de uma explicação plausível para o caso, considerando que esses círculos teriam surgido de um dia para o outro. Não sei se há algum fenômeno da natureza que pode ter gerado isso. Ou até quem sabe, de fato, um OVNI ou OVNIs. Fica, então, aí o questionamento. Já ouvi também relatos antigos de supostos pousos de naves no interior do município de Santo Ângelo. Além de um caso que ocorreu em 1997, se não me engano, onde houve, inclusive, a visualização de OVNIs. Sendo que, nesse caso, inclusive, algumas testemunhas entrevistadas pelo canal History Channel deu depoimento na época, mas, recentemente, não tenho conhecimento de nada parecido aqui na região. Posso enviar algumas amostras para você. Procurarei fazer isso e entro em contato novamente. Uma observação interessante, que, na verdade, me dei conta só um pouco depois do ocorrido, é que poderia ter chamado alguém com um drone para filmar. Porém, com o passar dos dias, de alguns dias, esses círculos já se apagaram bastante. E as marcas estão pouco visíveis. E tem chovido seguidamente naquele local. Mas penso que teria sido interessante se eu tivesse obtido imagens com drones. Independente disso, eu fotografei e filmei e estou enviando esse material para vocês. Então, Simão Moreira, bem interessante essas marcas aí. E, realmente, já teve casos na década de 90, aí em Santo Ângelo. E foi objeto, inclusive, de programas televisivos. Foram entrevistadas testemunhas aí que viram objetos voadores não identificados. E depois apareceu aí estranhas marcas como essas que você está falando para a gente. E eu queria falar para você aí que está nos assistindo, que nós recebemos já do Simão uma caixa, um Sedex, que eu pedi para ele enviar para a gente amostras do local. Ou seja, do interior da marca e do exterior. Ou seja, pegar também amostra de solo e de vegetação de fora da marca. E a gente vai submeter esse material aqui a análises. E, posteriormente, eu vou estar trazendo um vídeo falando do resultado dessas amostras que foram enviadas aqui pelo Simão Moreira, lá de Santo Ângelo. Beleza? Então vai ser bem interessante. A gente não sabe o que vai dar nessas análises, mas iremos fazer algumas análises nas amostras dessas estranhas e curiosas marcas que apareceram lá no Rio Grande do Sul, agora no mês de janeiro de 2021. Então, se você gostou desse vídeo, clica no joinha, deixe os seus comentários. Se você tiver aí um relato misterioso, vai lá nas descrições desse vídeo, pega o e-mail, manda o seu relato para nós, inclui aí fotos, vídeos, desenhos, para ilustrar o seu caso também. Nos ajude aqui no canal Enigmas e Mistérios. Então era isso que eu tinha para hoje aí para vocês, esse relato bem interessante de marcas misteriosas que apareceram. E vale até a gente falar aqui que, curiosamente, teve aí os cachorros latindo, né, segundo o relato dele, para aquela direção. Então pode ser, supostamente aí, hipoteticamente, que algum ovni ou alguma coisa estava lá naquela direção por volta das 5 horas da manhã. E aí aconteceu do pai dele, né, depois a mãe e ele, posteriormente, ir até o local e constatar essas marcas no solo, ali na vegetação do pasto do seu sítio. Então muito legal esse caso aí. Então fica aqui o meu grande abraço para todos vocês e até o próximo programa com o Edson Boaventura Júnior.